O Sistema de Automação da Justiça é uma solução da Softplan para atender as atividades dos ministérios públicos, suas promotorias de justiça e seus demais órgãos relacionados, como a Corregedoria e a Ouvidoria. Vamos conhecer sua nova versão! A versão 3.0 traz um visual moderno que acompanha a evolução do sistema, trazendo novas fontes, cores, layouts e ícones. A paleta de cores foi atualizada, utilizando cores mais neutras e modernas, o que confere ao sistema um visual mais limpo, confortável e agradável de usar. A fonte padrão do sistema também foi alterada. Cada tela foi cuidadosamente examinada quanto ao tamanho do texto e o foco nos dados, facilitando a leitura e destacando os principais itens, otimizando sua rotina de trabalho. O layout foi repensado para sua utilização. Agora, somente as atividades principais estão na barra superior. Outras funcionalidades são acessadas através dos menus e de atalhos. Os destaques também mudaram, facilitando a compreensão do que está disponível. Os ícones seguem um novo padrão visual, buscando seu conforto ao trabalhar no sistema, de forma mais simples e amigável. Ficou curioso? Acesse o portal e confira as novidades.